Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre a sexualidade. Apesar do que muitos acham, a sexualidade é bem diferente do sexo propriamente dito. A sexualidade se inicia quando nós ainda somos crianças, quando começamos a entrar na puberdade, e ela engloba vários aspectos. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses aspectos? O primeiro aspecto é o aspecto biológico. O aspecto biológico é o sexo propriamente dito, é o desejo sexual. Porém, esse não é o único aspecto. O próximo aspecto é o aspecto sociocultural. E o que seria isso? Isso quer dizer que, dependendo da cultura em que o indivíduo está inserido, a sexualidade dele se manifestará de maneiras diferentes. Por exemplo, na nossa cultura, na nossa sociedade, o homem, quando tem várias parceiras, é visto como um garanhão, é visto como uma imagem positiva. Enquanto a mulher, não. A mulher, para ela ser vista como uma imagem positiva, ela deve se preservar. Além disso, no nosso país, a homossexualidade ainda é um tabu. Apesar que já existem inúmeras manifestações e discussões sobre o respeito, a liberdade de cada um e também as questões de gênero. Porém, em outros países, a inclusão e a convivência pacífica são praticadas há muito tempo. Por isso, é muito relativo. Além disso, também existe o aspecto afetivo, que está relacionado ao afeto, ao amor. Está relacionado a como é gostoso trocar carinho, conversar e estar junto daqueles de quem gostamos, de quem amamos. Então, esse é o aspecto afetivo, relacionado realmente ao afeto, ao amor. Então, nós vimos que a sexualidade engloba vários aspectos diferentes, mas o essencial é que o respeito esteja sempre presente. O respeito a si mesmo e o respeito ao outro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!